Hoje vamos confeccionar um queque de produtos. Vamos necessitar alface, couve-coração, alho francês e cenoura. Em primeiro lugar vamos picar a couve-coração. Agora picamos a alface. Cortamos agora uma cenoura com as modelas fininhas. Agora vamos picar o alho francês. Colocar os morons que picámos a fazer uma linha de formato. Descascamos duas batatas. Duas batatas em quatro e agora vamos pô-las a cocer. Vamos triturar e preparar a anterior. Adicionámos um caldo de queijo rolado e continuámos a bater. Adicionámos um caldo de queijo rolado. Cobrimos com um papel. Deixámos repousar até começar a ganhar bonitas. Vamos andar aqui numa forma para alugar ao forno. Agora vamos colocar no forno a cozer. E aqui está o nosso pastel de legumes. Bom apetite! Bom apetite! Vamos lá! Vamos lá! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E aí